Ninguém sabe a mágoa que traga no peito que me vê Sorrindo desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão É que o meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e do dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe onde eu já passei Moço aumenta esse samba, que o verso não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar É do jeito que eu me levar É desse jeito É do jeito que ela me levar É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Eu nunca vi, eu nunca vi mais a tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Vem ver que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e revisa Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus Ai meu Deus, que saudade da média Aquilo sim é que era a mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia que eu tinha o que há de fazer Amélia não tinha nenhuma vaidade 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 Quem te agradece por ser tão bem assistido E dezembro encendido todas as glórias aos teus pés E sobre o povo carregando lata d'água Só no riso esquece a pagoa faz do samba a brincadeira de onde é É de Madureira, São José, é de Madureira 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 Eu, São José, tô protegado a sequinha Que felicidade minha é eu poder te contemplar A tua capela é tão bela e feita um novo E quem te pede socorro não é só quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E tem sempre conseguido tantas glórias aos teus pés E sobre o povo carregando lata d'água Só no riso esquece a pagoa faz do samba a brincadeira de onde é É de Madureira, São José, é de Madureira Mais um pouco vai clarear É de Madureira, São José, é de Madureira Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês, de vocês, de vocês Com carinho dedicado a nós Reclamamos pela nossa voz Tantando alegria de não estarmos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem vem o sol sambar Boa noite, boa noite Pra quem desculpeu na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso grão Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Mas lembro sim Nos momentos passamos Mesmo assim suplantamos Vamos confessar E toda vez E converso com meu coração E sinto como um pecador Aos pés da cruz A confessar Mas que esse amor Pro que fica a cada instante E dando a certeza constante Que não vai chegar a fim É que o teu calor Tem grande fulgor E licita o meu corpo Tem lampejos de inspiração E conduz ao espaço Seduzindo a raça E animais Estou bem capaz De viver um desabouro Pra finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que lindo que vem Ratificar Um grande amor Que lindo, hein, Jorginho? Que lindo, hein, Jorginho? Queria Esquecer Um amor Menor Seria fácil Pra você É aquela dor Que hoje ainda Te assina E faz temer A vida Se alguém Viesse perguntar Você iria responder Ela já foi Se cedar Se alguém Viesse perguntar Você iria me esconder Ela já foi Esquecer No teu coração A vida E a paz E a tua paixão Sempre querendo Mais e mais Quando você é feliz A gente só pensa Em amar É o teu desejo Quem diz Que o teu grande Jorginho Pode aumentar Então Se fechar Pra que? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra só de depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É infinitor Então Então Se fechar Pra que? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra só de depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É infinitor No teu coração No teu coração No teu coração A vida E a paz É a tua paixão Sempre querendo Mais e mais Quando você é feliz A gente só pensa A gente só pensa Em amar É o teu desejo Quem diz Que o teu grande Amor Ainda pode Aumentar Então Se fechar Pra que? Seja mais você Peço por favor Solte o teu amor Pra só de depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É infinitor Solte o teu amor Pra só de depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É infinitor E pra ser sincero Tudo que mais quero É infinitor E pra ser sincero Tudo que mais quero É infinitor Lindo, lindo Muito obrigado Pelas palmas, gente Olha O parzinho chegou Chegando, hein Vai, Jorginho Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, nunca Sinto em samba Não fique de barra Vem cá Na coxa Essa onda quebra Seu barco já vai navegar Vou dar a partida Onde for Vem cá O pude sem coco não dá Já estou preparando o jantar Tem pra sobremesa manchar Pimenta não pode voltar Feijão sem tempero é muito azul É, pois é Estou procurando o José Ficou te me dar um qualquer O genabalho e o axé Que jogo no acarajé Peguei uma preta no canto Baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila Vai lá, vai lá Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o meu guarde Não deixe cair É, sem vacilar É, sem me zingir É, só vim mostrar É, o que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o meu guarde Não deixe cair É, sem vacilar É, é, sem me zingir É, só vim mostrar É, é A luz do repente A estrela cadente Chega de repente Não dá pra fingir Além do pagode Só basta quem pode É, sem me zingir É, sem me zingir É, só vim mostrar É, o que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixe cair É, sem vacilar É, sem me zingir É, só vim mostrar É, eu posso que me enrosco Eu posso que me enrosco Abre saia Eu quero carinho Quero que afunem Esse teu negócio Te mentira É, o último É, me dá um chave Se eu quiser Não deixe cair Eu quero ir Vim mostrar Se eu desender Mas eu vou ser Pintãozinho Faz levo e chata Enroro pra mim maltratar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Não faz assim que eu posso até me apaixonar Faz assim que eu posso até me apaixonar Pedido o inocente Minha salinha de vermelho O que é diferente é que eu escrevescer Eu desqui a vihão chamando minha atenção Embalançando a embaração em que me enlouqueceu Machuquei o seu dedo, não vou pedir a rei Eu não vou ter que fazer fazer um jogo Eu só penso que eu sussurro dentro de um quadro escuro Querendo me amar Não faz assim que eu possa até apaixonar 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 Um pedaço de mau caminho Esse é um biguinho me deixando de sair De look do livro, já é do metia Por uma assa de crochê, o onvela do xia Eu sou pra cá, bagulh migo Você não toma é que pode Essa negra no pacote chega pra bala Um povo queimado de praga E sabe cara quem tá indo choqueira Ela também não soca a salão Não faz assim que eu possa até apaixonar Faz assim que eu possa até apaixonar Não faz assim que eu possa até apaixonar Não faz assim que eu possa até apaixonar Agora faz assim que eu possa até apaixonar Só정 que eu меч anjo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto